E segunda-feira é dia de falar de oportunidades de emprego. A semana começa com mais de 13.500 vagas com carteira assinada, ofertadas pelas agências do Trabalhador em todo o Paraná. Entre as ofertas em destaque hoje nas agências do Trabalhador de Curitiba, estão 450 vagas para operador de telemarketing receptivo, 128 para vendedor interno e 33 para auxiliar de cozinha. Na Regional de Apucarana, são 71 vagas para auxiliar de linha de produção, 57 para costureira máquina na confecção em série e 33 para vendedor interno. Em Cascavel, são 445 vagas para auxiliar de linha de produção, 200 para açougueiro e 67 para pedreiro. Na Regional de Paranavaí, estão em oferta 174 vagas para auxiliar de linha de produção, 25 para eletricista de instalações de prédio e 10 para servente de pedreiro. E em Pato Branco, são 303 vagas para auxiliar de linha de produção, 47 para auxiliar administrativo e 27 para servente de limpeza. Além dessas, tem muitas outras vagas de trabalho para contratação imediata em todas as regionais da Agência do Trabalhador no Paraná. São 216 agências. Procure a mais perto de você. Mais informações, acesse justiça.br.gov.br. E para quem é aqui de Curitiba, tem mais oportunidade de emprego para contratação imediata. A rede de supermercados Condor abriu 150 vagas, inclusive para pessoas com deficiência. São vagas para operador de caixa, empacotador, auxiliar de cozinha, balconista de panificador e de açougue, zelador e repositor. Os interessados, então, devem ter mais de 18 anos e devem procurar a loja do Pinheirinho nesta terça-feira, das 8h30 da manhã até as 4h da tarde, levando toda a documentação.